Fala galera, play alpha é na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, hoje a gente está indo lá buscar o drop, né galera? Olha só galera, vocês viram a minha base pirâmide, né? Essa base galera eu vou mostrar pra vocês, tá? Provavelmente no próximo vídeo ou daqui a dois vídeos eu vou mostrar pra vocês essa base. Olha só, eu vou mostrar aqui mais ou menos por cima galera, mas ela não está pronta ainda, tá? Falta só o muro agora, ela já está toda upada por fora. Porém eu vou blindar ela totalmente por fora, tá galera? Vocês podem ver que eu deixei um airdrop ali, um airdrop, ó. Deixei uma rastrador ali em cima, galera. Aquele rastrador ficou muito insano, tropa. Não tem como você bugar ele com janela, tá? Não tem como você ficar bugando ele com arma, com tiro, não tem. Enfim, ele é muito bom, galera. Eu deixei ele com 4K de munição, tá? O único jeito de você descarregar ele é se você quebrar ele, tá? Então eu vou deixar de estilo, pra depois conseguir quebrar o rastrador, tá? Então você vai gastar muito tempo se quiser descarregar ele e ficar morrendo ali. Porque tem outros rastradores de doce também. Antes de chegar dele, você vai ficar morrendo pra ele, tá galera? Então é muito difícil, velho. A base ficou muito insana, tá? É uma base que eu mudei, velho, o modelo dela. É uma base pirâmide modificada, né? Eu tava dizendo a verdade. Deixa eu só tirar o combustível aqui, senão depois eu vou esquecer. Beleza? Então, galera, o drop aqui eu já peguei o drop. Eu já peguei praticamente todos os clãs aqui, tá, galera? Esse vídeo aqui eu tô postando ele hoje, mas é um vídeo já quase no final do servidor, tá? Quando o servidor já tava praticamente dominado, tá, tropa? Aqui eu já tinha raidado o clã de Haki, já tinha raidado os outros clãs que tinha no servidor. Tinha um clã só que era grande. Só que ele tava jogando em dois servidores, tá? Então dificilmente eles ficavam online aqui nesse servidor. Eles entravam um pouco, farmavam, ia lá na minha base ver se eu tava online e depois voltava pro outro servidor, tá? Acabou que eu raidei eles também, tá, tropa? Porque teve uma hora que eu consegui, eu não posso raidar eles agora porque eu não tenho o luxo de raid ainda, tá? Eu tô farmando ainda, eu tô conseguindo, procurando ainda a bazuca, tá? Então agora a nossa ideia, vou ativar aqui, chegar na hora. Dez minutos, dez, oito, dezesseis, beleza. Dez, oito, dezesseis, beleza. Ah, Tramontina, Benflat! Nossa, eu tô com o coração na mão, galera. Deve ter uma olhada naquele triângulozinho ali, ó, onde que mostra se você tá tomando raid ou não, né? Eu já fico olhando ali com o coração na mão, hein, né? Primeiro gelzinho aqui no globo e alguém já correr lá na base e começar aquele raid insano, né, Ben? Então, galera, já aproveitei, já trouxe aqui o cartão roxo, tá? Porque aqui na Biu tem o cartão roxo e tem o cartão verde. O cartão verde eu vou nem mexer, galera, não compensa mais. É, eu vou fazer depois só pra poder subir level mesmo. Pra você quebrar aqui as caixas de level mais rápido. Aqui eu sempre coloco 100 resistências, galera. Ah, mas, alta, com 20 você consegue lá fazer. Sim, galera, mas só tem que colocar 100. Porque enquanto eu tô indo lá, galera, vocês podem prestar atenção que vai ter vários cortes aqui. Porque até que eu cheguei lá naquela porta, no cartão, o jogo fecha um minuto umas 30 vezes, galera. Literalmente, sem zoeira, o jogo fecha literalmente umas 30 vezes, tá? Isso que demora a fechar, demora a voltar. Então, é, se eu colocar a bíblia, galera, eu não consigo nem sequer passar pela primeira porta ali, que você não precisa nem do cartão pra passar. Aqui tem essa caixa, ó. O ferro já tem praticamente full steel, já quase completo. Faltando apenas o capacete. Vamos lá, galera. Aqui, galera, na build, essa build aqui é um dos lugares melhor que tem pra você fazer cartão, tá? Aqui não tem aquela caixa pequena, tá? Tem lá fora. Mas, ó, aqui já veio o pente aumentado, que eu não tinha. Agora já tô fundo nas armas, né? Só prender o pente aumentado e pronto. Acabou. As armas já vão ficar muito full. Agora é, é, pente aumentado, vai ser a mira 4, a mira cruzada. E também o sentador, né? Faltava só o pente aumentado e agora já temos tudo. Porque aqui dentro, galera, ele só tem caixa de arma. Só também várias sortes, né, droga? Mas aqui, quando você tem sorte, é o lugar melhor que tem pra você conseguir loot bom, Assim que sempre você vai conseguir um C4, uma bazuca, é, uma aquelas roupas de steel. Aqui você sempre vai conseguir, galera. Sempre tem loot bom. E aqui tem o cartão verde e o roxo, tá? O verde você faz aí naquela salinha, onde você entrar. E o azul você faz, o roxo você faz aqui dentro. Pega a festa! Essas duas eu vou pegar pra minha, é, quebrar ela também, vou triturar ela, né? Com roupa de ferro eu tô usando pra farmar, daí é o que eu tô pegando ela também. Eu uso ela pra farmar e roupa de steel eu uso só pra descender a base, né? E também quando eu vou raidar. Então eu deixo um baú, é, um baú e um armário separado só com roupa de steel e arma full. As armas melhor full. E a roupa de steel full completa, né, é, só pra poder segurar o raid e também pra você raidar, né, cara? Eu não mexo nessas armas, nessas coisas, tá? Esses loot, as armas e os loot melhor, eu deixo sempre pra você defender o raid e também pra raidar, cara. Porque, por que, galera, que eu faço, né, porque sempre que eu tiver, é, alguém que estiver me raidando, eu nunca vai me faltar arma, nunca vai me faltar roupa, galera, pra eu poder defender o raid, cara. E aí, pra farmar, galera, querendo ou não, mesmo que você esteja full, Você esteja ali com uma, uma AKM full, um full steel, um cara chega com uma, uma UZE e te mata, galera. O cara chega por trás, aí, você nem vê o cara, né? Você tá ali farmando, tá aí, seu tiro farmando, você, a vez, tá até escutando música ali farmando, você nem escuta quando o cara tá chegando atrás. Quando vê, o cara já te matou, você já perdeu o seu full steel, já perdeu sua AKM full, já perdeu todo o seu loot. Então, não compensa, galera, não adianta. O máximo que eu vou pra farmar aí é uma UZE, uma, uma SMG full ferro, é um máximo. Uma FAMAS, FAMAS que eu não gosto muito, ela acaba munição muito rápido. Então, ó, cartão azul aqui também. A minha vez, que sempre tem, principalmente não tem o cartão verde, é, o azul, quer dizer. E aí, você já vai daqui, né, aqui na nuclear sempre vai ter o cartão azul, tá? Então, você entra aqui, pega o cartão verde, faz o cartão verde aqui, já pega o cartão azul, e já vai ali, faz o cartão roxo, se você tiver, se não tiver, já vai lá na, já corre na nuclear, pega o cartão azul, é, faz o cartão azul, pega o cartão roxo, e já corre lá, já volta aqui correndo e faz o cartão roxo, tá? Pegar essas coisas, eu tô precisando de peça pra poder aprender a bazuca. Eu já tô, eu já tô com a esperança, galera, que vai vir uma bazuca aqui no drop, por quê? Ah, drop, mas como assim, como é que você sabe que vai vir a bazuca? Galera, eu sei que vai vir a bazuca, porque o Alpha vai fazer aquela macumba insana, bem? E sabe que aquela macumba do Alpha não falha, velho, não falha, Platina, não falha a macumba do Alpha, porque sempre vem bazuca. Ó, o jogo fechando, calma, bem. Meu Deus, ninguém teve coragem de vir aqui até agora. Só o Alpha no drop, bem. Tô lembrando pra você aí, galera, esse aqui é um servidor, é, Civ, tá? É, Cia, não, Cia, não, esse aqui é um servidor, é, Euromix, se não me engano. Opa, ó o Platinovsk, chegou um Platinovsk. Platina, bem! Ai, meu Deus, só daqui, não posso xingar, desgraçado! Oi, bem, bem! Não, meu Deus, ainda pegou a arma errada, bem, corre atrás do Platinovsk, não sei se ele tá armado, não sei se ele tem arma, não sei se ele não tem. Vai, Alpha, mete Platina, tem, 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 liberada, liberada, não, morre, eu ga bosta, Platina! Respeito ao Alpha, bem, quer pegar o drop grátis, Platinovsk? Provavelmente é o iniciante, ó, dei roupa, não tinha, coitado. Ah, não, tinha full osso e uma, e uma SMG. Só não tinha a munição. Ó, esqueci de pegar a máscara, mas deixa pra lá também. Só vamos pegar a máscara, galera, porque a pessoa vem, é, e pega a máscara e entra aqui dentro de volta, né? Ei, 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 ei! Ô, louco, não ganhou? Agora foi isso. Nossa, esse bicho, eu tinha uns meses de trabalho. Ah, não, eu peguei a máscara assim. Porque eu sempre pego a máscara e também, quando eu tô nesses lugares, tá, galera, que você precisa de máscara, eu sempre pego a máscara e as armas. No máximo. A munição eu nem pego também, se eu tiver com a mochila vazia, eu pego. Se eu não tiver com a mochila minha cheia, igual, então agora eu nem pego a munição. Eu pego só a arma mesmo, só pra tirar do chão. Essa aqui mesmo eu vou até triturar, que eu não vou usar mais. Eu tenho muitas usos lá na base, galera, então eu não vou usar mais SMG. Eu vou sempre usar agora, ou é uso, ou AKM, M4, ou QBZ, aquelas ou qualquer outra arma, galera. As armas que eu sempre deixo pra poder, sempre deixo ela full pra poder defender raid pra raidar, é sempre AKM, tá, que é as armas mais fortes. Então eu sempre deixo ela full pra poder defender raid também pra raidar. E qualquer outra arma que eu achar, eu deixo pra poder farmar. Deixa eu ver se tem mais alguém, beleza, não tem mais ninguém. Beleza, pelo horário aqui, galera, já tá pra abrir, ó. Deu oito e vinte e quatro, falta quase dois minutos aí. Deu oito e vinte e quatro, né, mais? Ah, Tramontina, bem, Platin! Fazer bandagem aqui, porque o Arthur já tá morrendo. Esse aqui já é o segundo droga, galera, que eu pego, o primeiro droga caiu lá na militar, lá na militar foi um carinha lá também, ele tava de QBZ, ele até me matou, o cabelo aí, depois eu fiquei esperando ele lá na... Fiquei esperando ele pro lado da terra e consegui matar ele. Aí eu peguei meu loot de volta e peguei a arma dele e peguei o droga. A macumba, galera, a macumba, lelê, vem dropinho, vem bazuca que eu vou pegar você, vem bem! Platin! Ó, a macumba, vem! Só que não dá pra colocar a fogueirinha, galera, porque vocês sabem que se tiver a fogueirinha, vem três bazuca, cinquenta C4 e vinte e sete TNT, né, galera? É que o explosivinho também vem, sempre vem oito, dez, trinta explosivos sempre vem, né? Cadê? Nossa, chega a lagoa lá, galera. Eu tô falando pra vocês, galera, ó, bazuca, QBZ, M4, pó branco e também a rocket baixa, né? Então, galera, é porque eu não tinha fogueirinha, galera. Se tivesse a fogueirinha, vinha no mínimo cinquenta C4, setenta TNT e cento e vinte pó branco, tá? Então, ó, aqui, ó, bazuca, pronto. Agora vem Raidawal, vai ver que aqui, agora já tem a bazuca, que nós vamos aprender ela agora, que nós temos muito daquela lunetinha que você usa pra fabricar ela. Chegando na base, vamos aprender essa bazuca e vamos fabricar logo umas cinco, seis bazuca. Vamos deixar três guardadas e três pra gente defender Raid, tá? Por que é defender Raid? Porque a gente tem agora a rocket de baixa, galera. O que a gente vai fazer? Vai fabricar umas trinta dessas rockets de baixa e vai deixar quatro ou cinco bazuca dentro da base também pra defender Raid. Então, se os caras vêm começar a encher de torre em volta da base e pra rocketar, a gente começa a rocketar os caras de volta, tá? Então é isso, galera. A Makumu do Alpha não falha bem. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui!